Ainda acredita? Empolou minha cara inteira. Nunca tive problema. Ou, sabe quem tava falando de você? O pessoal lá do Baracá. Diz que tá sentindo sua falta. Não, não tem problema não. Eu também tô na mesma. Ou, eu vou lá de ano em ano. Aí eu faço todos os meus exames. Aí ele passa toda a minha dieta. Eu como todos os remédios. Eu faço tudo muito. Eu não faço nada. Nada. Apareço. Aí ele manda mensagem depois de uns quatro meses. Oi, Rafa. E aí, gente? De novo? Não, imagina. Não, irmã. Mas você tá num corpão, hein? Mas nós não tem jeito, né? O médico... Eu tô lá também, mas não dá. Como é que faz, vai? Nessa vida eu não... Tô de jejum de álcool. Agora... E eu tô conseguindo... Desde o fim de ano. Eu vou ficar um ano sem. Você vai conseguir, gente? Ô, Deus, vai. Propósito mesmo? É porque... É pra Deus, minha filha. É porque... Eu também tô. Acho que... Desde o Réveillon também. Nossa, tem tanto tempo. Tem tanto tempo. E hoje o show... Mas eu nem fiz o propósito, não. Porque eu falei, ô, meu Deus. Hoje, na hora que terminou o show, foi assim, nossa, tava terminando o show. Aí eu falei, ô, meu Deus, eu podia tomar uma agora. Eu falei, não, não. Não vou tomar, não. Eu vou ficar quieta. É bom pra nossa saúde mesmo. Serião. Faz diferença. Eu fico preocupada com esses negócios aí, os casos de virose, covid e tal. Aí a gente tem que se cuidar, né? Usar máscara e álcool e cuidar da alimentação. Porque ainda mais a gente que tá indo, né? Lidando com o público. Aí eu fico... A gente tem que cuidar da alimentação, cuidar de tudo, né? E aí beber demais não dá, né? Nessas horas, não. Tem que segurar, tem que cuidar da saúde, é igual você falou. É a unidade, né? É, mas um pouquinho de beijo, não é bom, né? Você gosta. Amiga, eu bebia, bebia, bebia. Não, eu vou ficar no dedo, irmão. O quê? Aliás, o anel ficava descendo. Ou, em Nova York, todos os dias. Todos os dias. Aí eu falei, não. Tá errado. Ah, mas também lá, lá merece, né? Pô, pergunta pra Rafa, mas alguém que ela sabe que vai entrar no Big Pro, que eu tô com coceira. Ai, ninguém conta pra gente. Que dia que começa? Eu começo dia 17. Que dia que é hoje? Nossa, ainda é 10 ainda. Faltam 7 dias. Eu tentei escrever a Paulinha lá, mas não deu certo. Ai, não dou conta, não. Vou ficar rodando igual barata toda, fechada, sem meu telefone. Na verdade, o Bojinho me deixou entrar, porque eu falei que é só isso, se ela fosse junto. Porque eu não sei viver sem assessora, não. Por exemplo, você igual aí, ó. Tá sozinha no anel. Isso aí eu não consigo fazer. Eu não consigo ficar um dia sem ela. Não, não dá certo, não. Pra ir pro Big Brother é férias. Eu tenho que ir sem ela. Cara, eu vou curtir. Tá vendo? Como é que é? Você dá coisa de ficar longe dela nem um dia. Não consigo. Não? Ela não dá coisa de ficar longe de você. Não dá até bem, né? Amigo, deixa eu te contar uma vez, eu fui viajar sozinha, né? Fui inventar de viajar sozinha, me achando bem. E eu falei, cara... Cara, o pior é que a gente desaprende a ser sozinha. Porque a gente vive com tanta gente, a gente desaprende. Menino, na hora que eu tava lá no México, eu perdi o voo no México. Na frente do portão. Aí eu não sabia falar nada. Eu não sei falar spoiler, não sei falar ainda, não sei falar nada. Aí eu fui... Cara, falei, não, vou inventar de tomar um banho, não sei o quê. Aí a minha mala já tinha embarcado lá pro destino final. Estados Unidos já tinha ido. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Não tenho um shampoo. Aí eu fui comprar as coisas na farmácia e esqueci o passaporte na farmácia. Deus do céu. Aí foi um rolo. Aí eu falei, gente do céu. Aí eu voltei, achei o meu passaporte, a carteira. Aí eu falei, vou pra um hotel. Entrei dentro do táxi e falei, nada. O taxista me levou pra um hotel lá, assim. Um hotel macabro. Que eu não sabia nem onde era. Aí eu tomei um banho, fiquei com medo. Voltei pro aeroporto. Cheguei no aeroporto. A moeda de lá é o quê mesmo, gente? É a moeda do México. Eu não sei. Eu sei que eu não tinha um real da moeda de lá. Aí eu fui, não tinha. Cara, a mulher com dó de mim me deu um sorvete, irmã. E isso, eu a Mayara da Mari Maraíza estourada no Brasil, tá? Nunca mais eu saio sem, não consigo. Mas sabe, eu fui sozinha, 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 sozinha. Fui fazendo amizade de lá. E também sem falar inglês. Pô, Deus. Mas é bom a gente viver isso. É fundamental pra gente mesmo voltar mesmo e resgatar quem a gente é. Porque a gente se tornou... Como é que você tava indo lá pra resgatar? Pra se resgatar, né? Porque a gente vai criando e vai a dependência das coisas. Começa a achar aqui tudo, né? E a Paulinha, agora não consigo ir na esquina sem a Paulinha. Eu falo, olha, você me mal acostuma. Eu preciso tirar férias de você. Porque isso não é certo. Não, o dia que eu fui, eu fui... É sério, irmão. Vai marcar a gente? Como assim? Como assim? Ah, pois manda voltar. Gente, me esqueci. Eu esperando o ônibus pra ir embora, o ônibus me deixou ser pira. O ônibus da Bahia... Nunca aconteceu isso, cara. Ah, não. Não, tá de brincadeira. Não, pode mandar voltar. Não, peraí. É real isso? Eu tô ligando, calma. Não, gente. Deve ser palhaçada dela, zoando no meio da live. Ela não ia fazer isso, não. Não, 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 não. Não, eles não iam me deixar deixar eu. Eu sou cantora. Eu sou cantora? Eu sou a cantora da banda, olha aí. Eu sou cantora. Como é que faz o show, gente? Como é que faz as coisas? Me deixa... Ei, manda eles voltarem. É sério. É? Não, mas deixa eu te contar um negócio. Esses dias eu tava conversando com a Anitta lá em Miami. Ela faz tudo sozinha. Ela faz a maquiagem dela, o cabelo dela. Deixa eu ser assim também. Eu não consigo fazer a maquiagem e o cabelo sozinha, não, gente. Pra ficar bom, pra ficar bom assim, valendo. Não. E prática? Ah, eu vejo você fazendo as suas lives aí, seus treinos aí, seu... Mas você tem até uma linha, né? De maquiagem. Você tem que... Pois é. A meia prática. Cara, eu tava lembrando... Eu tava vendo pro Rio. Eu tava lembrando a primeira vez que eu te vi, você acredita? Que eu lembro. Vamos ver. Vamos ver se é essa mesmo. Lá na casa do Jorge. Você me viu lá, né? Não foi lá? Foi lá, mas teve outra vez também um dia numa boate. Na Uds. Mas naquela época... Ixi, faz tempo, hein, amiga? Tem aí, Uzi. Tu tava no comecinho ainda do... Daquele rolar. Daquele rolar do meu ex? É isso. É isso. Então deve ter uns oito anos, né? Nossa. Cara, quanta coisa acontece na vida das pessoas, né? Ó, o tanto de mudança que aconteceu na minha vida e na sua. Eu nem sei se você tinha gravado a do casamento ainda. Não tinha gravado nada. Cretado. Quanta mudança aconteceu na nossa vida, né? Nossa Senhora. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente melhorou, filha. A gente melhorou e muito na vida, hein? Dá pra melhorar muito ainda, mas nós já melhoramos bastante, né? Em vários sentidos. Né? Mas dá pra melhorar e vai melhorar. A gente tá na luta. A gente tá fazendo terapia com a doutora Márcia. A gente tá ali. Ó, ela tá lá segurando a nossa mão firme pra que a gente evolua, né? Vai dar certo. Já melhoramos muito a vida. Vai dar certo. Ô, mas o que você tava estudando aí? Só por curiosidade. Ah, depois eu te conto, né? Ah, entendi. Eu vou te mandar no WhatsApp. Focadinho, olha, gente, que delícia. Ainda não. Vou dormir, tá? Te amo. Tá. Tá, tá. O quê? Então tá bom, amo você, viu? Te amo, tô com saudade. Acaba ficando um dia que não tá aqui no rio comigo. Se eu for, mas se eu for, aí você... Aí, aí, você vai voltar a beber, não vai, não? Vou te tirar. Não, não, não. Ou não. Eu bebo suvo integral pra fazer de conta que é vinha. Um drink sem álcool. Pô, gente, é meu exemplo. Tá vendo? Minha inspiração. Falta só... Então, tá bom. Amiga, te amo, viu? Obrigada aí por você me aturar. Ô, Rafa, se você ir embora, só fala um nome que você acha que tá no Big Brother. Meu Deus. Eu acho que é a Inês Brasil. Todo mundo tá falando ela. Babado. Mas ia ser massa. Uh, Rafa, agora ficou bom. A comida chegou. Então, tá bom. Beijo. Beijo, te amo. Beijo. Um Deus. Tem base, gente. A Rafa, tanto que ela é maravilhosa. Mas a Rafa é linda demais, não é? Ó, o que chegou aqui? Tem comida pra um batalhão aqui. Eu creio que você come de madrugada, nós falando de dieta, eu tô entregando ela. Paulinha. Eu tô na dieta também. A partir de segunda-feira, porque hoje não. Ih, mas é segunda, né? Mas eu não falei de qual. Gente, de qual segunda? Eu vou segunda, eu começo. Mas eu não dormi ainda. Que delícia! E aí, gente, qual vocês preferem? Na fome que eu tô, minha querida. Qual vocês preferem? Nossa senhora, eu vou, hein? Aqui, em cima da cama desse jeito. Eu acho que eu mereço aquelas bem assim. Depois de cinco shows. Ai, que chique! Ah, tá. Gente, olha isso. E uma coca zero pra combinar, gente. Nossa, o filtro tá estranho. Eu acho que deu uma... Na minha película, gente. Não tá legal, querido. Não tá legal. Vamos ver quem mais... Tamo aqui. Uma hora dessa. Quem quer um pedaço de pizza. Tá bom. Tá bom. Ah! Hum! E aí, agora a gente mesmo? Nada. Agora a gente vem. Vamos passar pra buscar. Nó. Vamos colocar ali em cima da... Porque pra comer aqui não dá, não. Peraí, pessoal. Vamos lá. Pedidos para participar da live. Quem quer participar? Quem quer participar? A internet não tá muito legal. A internet não tá muito legal. Hum. Em qual hotel você tá, querido? Eu não sei o nome, não. Qual que é o seu quarto? Eu acho que você tá no mesmo que eu. Não é isso que não é. Olha aí, ó. Tá vendo que as pessoas... Olha aí, ó. Eu tento explicar. É problema, é problema. É problema. É problema. Não, pega o chinelo pra mim. Peraí, deixa eu botar efeito, pô. Não, me fala qual que é o seu quarto. Não, só pra me explicar um negócio aqui. Qual que é o seu quarto? Fala. Qual que é o seu quarto? 518. Qual que é? Eu tô te ouvindo, véi. Você tá no 518. Não, vem aqui não, doido. Mentira, véi. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Abre a porta. Vou, peraí. Deixa eu botar a camisa, né? Que eu não vou... Peraí, peraí. Peraí, tô indo. Pessoal, que as pessoas acham que não existe, mas existe coincidência. Vai quietinho, vai quietinho. Dá pra gente ouvir. Não acredito, não. Peraí. Foi pro lugar errado, doida. Foi pro lugar errado, doida. Aí, gente. Não, agora eu vou entrar. Você não tem trancor. Agora, por que que o pau tornou, meu irmão? Como é que eu tô, gente? Ah, não. Paulinha. Meu Deus! Peraí. Peraí, quem que quebrou o quê? Ah, tá tudo certo. Paulinha. Eu vou pegar a máscara. Vou mostrar pra vocês como é que é. Os quartos são iguais, gente. Não, eu vou mostrar aqui. Peraí, meu telefone, gente. Quebrou? Nossa, não. Quebrou não. Acabou quebrou. Vai, já era. Deixa eu pegar o quarto. Vou mostrar os quartos. Não, não vai pegar. Entra aqui, ó. Vamos comer uma pizza. Não, que pizza, gente. Você comeu? Que bagunça, hein? Você comeu? Você que queria mostrar? É bagunça. Não, eu queria mostrar que às vezes as pessoas estão no mesmo hotel. E as pessoas entendem, né? Então, gente, tô sem quarto agora. Graças a quem? Aqui, amigo. Vamos comer uma pizza. Graças a quem? Que eu tô sem quarto. Que porra é isso? Tá dando bug, né? Não, é o barulho. Eu vou filmar, deixar daqui. Nossa senhora. Não, vou sair daqui da live do Instagram. Já tá todo mundo ali, ó. Todo mundo me assistindo da Maiara. Não, aproveita e faz a divulgação da música. Dia 20, gente. Vou até fazer aqui também, ó. Dia 20, gente. Lançamento de amplificado, Mário Maraís. É meu fato, tipo, bugado. Peraí, calma. Vou tirar ele aqui. Hum, vai deu certo. Nossa senhora. E esse short, ó lá, gente. Eu tô de shortinho, ó, gente. Tô de boaça aqui, ó. Até cebuné. O povo não me vê cebuné, ó. Tá vendo, gente? Aí, ó. Eu tenho cabelo. Pessoal, pensa que eu sou careca. Tenho aí, ó. Tenho, pô. Tipo... Come. Não é muito quero, não. Comi um hambúrgão agora. Comi um hambúrgão agora. Foi? Foi, sério. E eu vi no azulado. Ô, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já vazou um monte de vídeo da música que só vai sair dia 20. Como é que pode? Paredão. Paredão. Parará, pá, 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 parará, pá. A bunda dela quando bate, bate mais que o paredão. Chama, chama. Chama. Gente. Que coincidência é essa aí? Eu pensei que você ia embora, doido. Doido, mas eu tô esperando o ônibus passar aqui. Ô, eu tava com... O ônibus tá onde? O ônibus me esqueceu aqui. Volta, vai voltar. Vai ter que voltar. Tá meio pegado. Tava conversando com a garrafa. E ela perdeu. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular. É o filtro. Não é o filtro, não. Agora foi que deu ruim mesmo. Tá um cagaço, hein? É, como é que tira esse trem daqui? E ela deixou de beber comigo, hein? Foi o que ela falou. Não, eu não queria beber. Não, eu não queria beber. Não, eu não tinha dieta. Não, eu não tinha dieta. Não, eu não tinha problema. Não, eu não tinha espaço. Peraí. Peraí. Aí foi o meu. Aí que mora. Obrigado.